Fala família, tudo bom? Olha só, a Honda tá com medinho, tá com medo de trazer a Rebel, Rebel, pra cá pro Brasil. Muitos fanboys e admiradores da marca, assim como admiradores do próprio motor 500 da Honda, assim como eu, estão indignados. Eu tô indignado também, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra que o pessoal da Honda assista, duvido que eles assistam. Ou se assistirem vão fingir que não viram. Mas é o seguinte, galera, tá bem perceptível que a Honda tá com medo de trazer a Rebel 500 pra cá. Ó, Subaru. Eita, que esse motozão é massa, viu? Olha, galera. Motozão do Subaru é massa, viu? Tá bem perceptível que a Honda tem medo de trazer uma moto com esse perfil custom. Mesmo sendo uma moto que faria um sucesso incrível aqui, mas eles teriam que criar uma linha de produção pra essa moto. E aí vem as minhas justificativas. Eu tô fazendo a justificativa aqui, fazendo advogado do diabo pra dona Honda. É o seguinte, galera. Moto custom, como eu já falei nesse vídeo aqui. Moto custom aqui no Brasil não vende. Brasileiro não gosta de moto custom. Por mais que a gente ame que tenha, sim, um grupo de pessoas aficionadas por motos custom. Existe, sim, um percentual. Mas é muito pequeno em comparação à grande massa, né? Ao grande público consumidor de moto. Que aqui no Brasil, o que mais vende... E aí eu tô falando fora as motos de baixa cilindrada, motos populares, tá? O que mais vende aqui é Big Trail, galera. Big Trail. É o que mais vende. Tá, tudo bem. O que mais vende aqui é Big Trail. Então, por exemplo, a moto que tá mais vendendo aqui no Brasil, de Big Trail, é a Triumph. Triumph tá lavando aí a jega. Tá enchendo as burras de dinheiro vendendo Triumph Tiger. E, sinceramente, com a mão de obra caríssima da Triumph, poucas concessionárias eu fico impressionado da quantidade de moto de Tiger que é vendida aqui no Brasil. Mas vamos lá. Moto custom não vende bem aqui no Brasil, tá? O público brasileiro ainda tá aprendendo a consumir. Claro que nos anos 90 vendeu bastante, mas deu uma queda. Anos 2000 caiu e simplesmente sumiu. Não tem mais. Você não acha mais moto. Claro que temos aí a Vulcan, que eu sempre esqueço de citar. A Vulcan é uma resistente. Vulcan da Kawasaki, a 650, que é uma moto excelente. Mas eu acho que hoje deve ser a única a venda. Me corrija aí quem estiver atento. Me corrija aí, tá? Mas a Honda não tem mais moto custom. A gente tem Harley Davidson. Temos a Regal. Regal, né? Regal. Tem a Raptor, que são motos chinesas. Mas aí, galera, eu vou fazer depois um vídeo falando das Regal. Eu gosto dessa marca, sim, tá? Muita gente me pergunta, o Chico, o que você acha da Regal? Eu vou fazer um vídeo específico falando das Regal. Mas eu tenho as minhas considerações, principalmente por não ter assistência técnica, você não acha a peça tão fácil. E aí eu não tô falando de autorizada, não. Tô falando de assistência técnica mesmo, autorizada. Uma empresa que, no Brasil, você tem aí facilidade de achar a peça. Essa é a minha única observação em relação às Regal. Mas vamos lá. A Honda deveria trazer sim. E eu acho que ela deveria usar. Da mesma forma que ela inventou de trazer a X-HV, tá aqui o vídeo. Pô, olha que contrassenso do cacete. Gente, vamos pensar. A Honda traz uma moto, que é uma moto incrível. E aí eu tô falando de scooter, tá? Scooter. Scooter é moto, mas nem toda moto é scooter. Beleza? Para os haters aí que ficam dizendo, scooter não é moto. Tá bom. Scooter é moto, mas nem toda moto é scooter. Então eles trouxeram a X-HV, que é uma moto caríssima. Que eu falei aí, 52 mil reais, mas na realidade tá passando dos 60. Muitos inscritos meus falando aí, relatando aí no Brasil, 60 paus. E a gente tá falando de scooter, galera. Uma scooter de nicho. Uma scooter muito específica. E aí vamos pensar. Pô, os caras trazem uma scooter de nicho. E eu não tô falando da qualidade da moto. A qualidade da moto é absurda. A moto é incrível. Maravilhosa. A Honda tá de parabéns. Ousou. Trouxe uma moto. Trouxe uma scooter. Cross. Uma scooter incrível. Mas, pô, Honda. Você tá dando uma de picolé de chuchu. Eu não entendo você, Honda. Isso é coisa do picolé de chuchu e da Yamaha. Tá aprendendo errado, Honda. Essas esquisitices. Essas chuchuzices são do picolé de chuchu, pô. Como é que você traz um X-HV pra cá? Caríssima moto. 60 mil reais. Vocês tem que ter uma linha de produção, pelo menos de montagem. Tudo bem que essa moto é importada. Mas aí vocês tem que ter uma linha de montagem, beleza. E não traz a Rebel. Como é que você não traz a Rebel pra cá? Uma moto mais acessível. Vai vender mais barato. Vai vender melhor. Vai ter, sim, uma venda inferior a uma CB500X, a uma CB500F. Claro. Mas você vai conseguir, pelo menos, tomar uma grande parte desse mercado e retomar o mercado das motos custom. Então, são essas inconsistências, essas chuchuzices, que eu não entendo da dona Honda. Traz um X-ADV, que é uma moto absolutamente cara, absurdamente cara, mas de absurda qualidade também. Mas uma moto muito específica de nicho e que vai vender muito menos do que uma custom. E deixa de trazer uma Rebel. E aí, galera, não tenho certeza se eles vão trazer, se eles não vão trazer. Não tá nada abatido ainda. A gente pode ter uma bela surpresa no Salão Duas Rodas. Eu tô fazendo esse vídeo aqui no dia 19 de agosto de 2019. Podemos ter uma surpresa no Salão Duas Rodas em novembro? Claro. E eu espero que eu tenha uma boa surpresa. Da Honda trazer, sim, a Rebel pra cá. Só que até agora, eles não registraram a patente da moto aqui no Brasil. Eles já fizeram da CB500X, da CB500F nova, mas não da Rebel. Mas também não fizeram o registro de patente da NC750X. Mas também, eu acho que eles não fizeram, não, ou fizeram, porque a NC750X, eu acho que não vai ter facelift. Não vai ter mudança do visual, mas sim embarque de tecnologia. Eu acho que eles só vão colocar controle de tração, modo de pilotagem e talvez eles coloquem uma versão automática. Com esse câmbio DCT da própria XIDV. Então, acho que não muda nada visualmente na moto. Por isso que eles não fizeram nenhum registro de patente da NC750X 2020. E aí, eu tô deduzindo, tá? Isso aqui é especulação minha. Então, pode ser que daqui pra novembro, a gente tenha uma surpresa. A Honda coloque a Rebel no Salão Duas Rodas e a gente tenha uma perspectiva aí, no segundo semestre de 2020, 2020, no primeiro semestre de 2020, ela veio pra cá. Mas, ó, essa inconsistência não rola, não cola. A moto é linda, a Rebel, tô falando da Rebel, tá, pessoal? Tem um motor altamente confiável, que é o motor da linha 500. A moto que faria muito sucesso aqui. Ela viria aí na faixa de preço da CB500X, na minha opinião. Mesmo ela tendo aí um painel mais simples, mas pelo fato de ser uma moto custom e ela ter um chassi diferente, ela ter algumas peças diferenciadas. Ela viria também num preço mais elevado do que, por exemplo, uma CB500F. Mas, ó, Honda, teria, assim, o seu público cativo? O que eu vejo aqui de inscrito louco por essa moto não é brincadeira. Vocês vão, se a Honda estiver assistindo, se alguém do marketing estiver assistindo esse vídeo, basta ler os comentários desse vídeo aqui. Lê o comentário, pô. Vocês vão ver um monte de inscrito aqui clamando pela moto. Eu já fiz outros vídeos falando da CB500, da Rebel. Já fiz outros vídeos falando da Rebel. E muita gente pedindo. Ainda fiz uma pequena campanha da hashtag. Traz a Rebel. Enfim. Se vocês quiserem fazer até essa campanha, vai lá no Instagram da Honda, Honda BR. Vai lá e coloca, Honda traz a Rebel. Hashtag Honda traz a Rebel. Vale a pena. Agora tem que ir todo mundo, pô. Tem que sair em massa. Para os caras perceberem que vale a pena. E aí eu repito, galera. Infelizmente, brasileiro não gosta de moto custom. Não gosta. Não está no perfil do brasileiro. Não vende tanta moto. Então os caras da Honda pensam assim. Ah, não vende. Aí os caras preferem trazer uma scooter off-road do que trazer uma custom que era certeiro. Enfim, galera. Eu acho que... Não tem tanto argumento mais para dar. Eu acho que é loucura. Alguém lá da Honda não está pensando bem. Não está raciocinando. Prefere trazer uma moto de 60 mil reais. Que não vai vender muito. Mas vai mostrar aí. E não tem nem concorrente. Você pensar assim. Nem o picolé de chuchu está vendendo tanto assim a T-Max. Para dizer assim. Olha, a Honda trouxe a X-IDV para competir com a Yamaha. A Yamaha não está nem aí. O picolé de chuchu não está nem aí para a T-Max. Não tem concorrente a X-IDV. É uma moto de nicho. Está lá sozinha. E não vende nada. Ao invés da Honda pensar assim. Pô, vamos trazer a Rebel. Vamos removimentar esse mercado de moto custom. Vamos ver no que dá. Vamos importar primeiramente. Vamos fazer só uma linha de montagem aqui básica. E aí vamos ver. Honda, tenho certeza que vocês vão se surpreender. Porque o mercado de moto custom. Ele está realmente desaquecido. Mas existe aí um grupo de pessoas que já investiu em motos de baixa cilindrada. Motos custom de baixa cilindrada. Existe um público aí que começou agora. Entrou no motociclismo agora. E optou por motos de baixa cilindrada. Porque elas são mais acessíveis. Mas não duvide que esse mesmo público, em pouco tempo, vamos colocar em cinco anos. Eles vão migrar para uma moto de maior cilindrada. Eles vão fazer o upgrade. Vão entrar em financiamento, vão entrar no consórcio Honda de uma Rebel. Não tenha dúvida. Essa galera que comprou Chopper Road. Essa galera que comprou, que tem aí intruder. Muitos estão optando em comprar motos mais antigas. Motos de 15 anos. De 20 anos. Porque não tem opção de ter uma moto zero. Porque comprar uma Harley é muito inacessível. É muito caro. Uma moto de entrada da Harley é 42 mil reais. É muito inacessível para o brasileiro ainda. E mesmo assim, a Harley Davidson faz algumas promoções muito boas. Você dá 10 mil de entrada e divide o restante. E tem muita gente comprando Harley. Esse mesmo público que está comprando Harley, podia estar comprando a CB500. Eu estou falando CB500, mas uma Rebel. Então vamos pensar. Cadê o pessoal do marketing? Cadê? Pô, será que o tio Chico tem que ficar dando consultoria para vocês de graça, pô? Ó, consultoria de graça está demais, hein, dona Honda? É isso, pessoal. Deixa aqui o comentário de vocês. Deixa a indignação de vocês. Vai lá no Instagram da Honda. Bota lá, Honda, hashtag Honda traz a Rebel. Se quiser botar ainda para tirar a Rebel, para deixar os caras mais putinhos ainda, bota assim, ó. Hashtag Honda traz a Rebel, tio Chico mandou. Aí os caras piram, porque eles não gostam de mim. Hashtag traz a Rebel, tio Chico mandou. Aí os caras ficam doidos. O pessoal do picolé de chuchu não gosta de mim, viu, galera? O pessoal da Honda tenta me ignorar, mas eles estão assistindo esse vídeo aqui. Pode deixar aqui seu comentário, deixa sua indignação. E galera, vamos chamar a atenção desses caras para eles trazerem a Rebel. A moto é incrível. Vai vender bem, viu, dona Honda? Se liga, hein. Abre o olho. Abre o olho, japonês. Galera, deixa aí teu comentário, deixa aí. Vamos fazer essa zorra dessa moto vir para cá, tá? Eu sou um comedor de asa de frango. Eu gosto. E eu gosto apimentado, tá? Um beijo, galera. Ó, vai lá no www.chicosepulveda.com.br Acessem lá minhas rifas, participem das minhas rifas. A moto mais cara lá da rifa até o momento, R$ 40,00. Vai lá. Eu estou rifando kit motovlog, moto custom, moto street. Tudo quanto é tipo de moto. Vai lá, participa, tá? Se você não é meu inscrito, se inscreve. Se caiu de paraquedas aqui, se inscreve. Clica nesse maldito sininho. Se você também não quiser clicar, não tem problema. Aqui tem vídeo todo dia de segunda a sexta, sete da manhã. Um beijo. Valeu, tchau. 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 Tchau.